Você não prefere deixar gravado, não? Não é mais prático? Daí você evita ficar falando a mesma coisa todo santo dia? Blá, 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 você fica esmungando sobre essa sua vida infeliz no meu ouvido? Aí eu falo como eu quiser. Eu não tenho medo de você não, mãezinha. E se você tentar encostar mais um dedo em mim, não vai ficar barato não. Eu não tenho culpa pelo seu fracasso. Nem pela sua bebedeira, muito menos pela sua loucura. Você é a pessoa mais insuportável que eu conheço. Ninguém te aguenta. E eu não sei o que eu fiz na vida passada pra ter nascido de você. É castigo, né? Só pode. E olha, eu tô a um fio de sumir daqui. Pra não ter que mais te odiar tanto. Eu não sei o que eu fiz na vida passada pra ter nascido. Obrigado.